E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao 7 Days to Die. É dia 15, o dia depois do ataque, usei amanhã pra pegar flecha. Fui lá no trader, comprei... Eu não sei fazer ainda esses negócios de irom aqui, comprei um lag e comprei... Não, essa luva aqui eu já tinha. Essa luva aqui eu tinha achado. Consegui comprar só as pernas, pra gente ficar com um pouquinho mais de proteção. Eu ainda não aprendi a fazer a Shotega, então vamos ver se a gente consegue achar esse livro. E também do Bob, aquele novo, que tem aquelas peças, também acho que é preciso encontrar. Tem várias coisas que a gente não sabe. Provavelmente hoje de noite eu vou tentar lidar com aquela parte do... Com aquela parte elétrica. Bom, aqui nós estamos dentro da livraria, gente, tá? Aqui, ó. Naquela primeira cidade que a gente veio, a gente mora aqui, tá? Porque foi uma das primeiras coisas que eu invadi aqui, foi a livraria. E eu não... Agora acordei com a minha. E eu não olhei ela direito, sabe? Eu nem lembro de ter subido nessa escada, ó. E tem mais parte lá pra cima. Acho que vamos ter que continuar aqui nesse... Por esse elevador aqui mesmo, né? Deixa eu fechar essa porta. Depois eu quero descer direto, né? Fazer minha... Minha subidinha aí. Na parede é triboão de construir, assim fica bem uma escadinha mesmo, né, gente? Bem bom de construir. Os prédios parece que foram... Devem ter... Opa! Devem ter sido bombardeado. Até lá também a gente não foi até o teto pra olhar, né? Mas pra mim sempre mais interessante é a livraria, sabe? Acho que tem um andar cheio de cacho. Tá, aqui vai poder subir mais, né? Ah, deve ser esse o andar que o pessoal falou. Que cheio de cacho e tinha livros dentro. Com certeza. Vou abrir todas essas caixas aí. É, mas já apareceu um zumbi zoide ali. Sem cabeça, quero ver tu ficar bravo. Eu ainda não consegui abrir todas as caixas. Olha quantas caixas tem aqui. A maioria tem sofá. Tem coisas dentro aqui. Ah, mas tem coisa mesmo aqui, ó. Ó, esse aqui eu não sabia. Esse aqui eu já sabia, não sei o que que é. Eu não leio, eu não... Tem que ler direitinho pra ver o que que é. Mas vocês aí que estão assistindo o vídeo podem dar uma paradinha, olhar, né? Eu às vezes quero fazer na pressa, acabo não olhando. Não lendo direito, ó. Bom que tá dando esses gascãs aqui, né? Apesar de que pra explodir ele agora tá... Eu não sei porque que tá tão difícil, cara. Eu gostava tanto quando era só um tiro. Vocês sabem que isso aqui é vários tiros agora, né, pessoal? Eu usava muito isso aqui pra matar zumbi. Dava um tiro, né, cara? Vamos botar aqui. Vocês já viram como é que exploda isso? Eu me matei no começo porque eu atirei... De uma vez ele não morou. Ah, mas aí sim, hein, cara? Mas aí sim, hein? Tive que... Outra vez tive que dar sete tiros. Agora é só pra... Bom... Não falo mais nada, hein? Vai te ralar, seu infeliz. Cala a boca! Vai matando ainda. Olha que bicho duro, velho. Apanhando... Apanhando a rolê do zumbi, cara. Por favor. Vamos continuar nossa exploração. Ah, é aqui o lugar, ó. É aqui o lugar que o pessoal falou. Com certeza é aqui. Olha só quanta aqui. Realmente eu cheguei na parte da livraria, cara. É aqui, gente. Só vamos ver se tem mais zumbi aqui. Vamos matar, né? Deve ter um cada corredor. Tá, realmente é aqui onde é o esquema da livraria, hein? Bom, vamos ver se realmente a gente vai aprender alguma coisa diferente aqui. Ah, aqui nós vamos aprender. Realmente eu fiz errado primeiro. Fiz errado não. Eu fiz mal feito a primeira vez que a gente veio aqui. Vamos olhar todas as bancadinhas. Depois a gente vai olhar essas caixas. Eu abro todas elas e a gente olha tudo de uma vez só. Deixa eu matar esse zumba aqui. Vamos ver se realmente vai valer a pena. Com certeza aqui vai valer a pena. Já tô cheio de coisinha. Já vou esvaziar aqui. Somente papel. Papel. Eu tô com um monte lá em casa. Tô fazendo... Esse aqui eu não sabia ainda. Ah, esse aqui também não sabia. Olha só. Pra fazer a marreta. Da sniper, cara. Olha que legal. Ah, pra fazer o medicamento. Ah, não. Esse aqui eu já tinha aprendido também. Era outra vez que eu não sabia. Agora eu já sei. Outra vez eu tava procurando no medicamento, mas eu aprendi a fazer um dia de tarde. Ah, esse aqui eu não sabia. Que é a parte de cima que me falta. Agora eu já vou poder fazer o armor. Vai ser legal, hein. Esses aqui eu nem me importo muito, né? É, mas tem que vir aqui. É obrigatório passar na livraria, hein. Ah, é da minibike que a gente aprendeu logo no começo. A livraria é um lugar que tem que ficar passando sempre, gente. Mas nós estamos passando assim só pra ver. É que eu não tinha essa aqui. Acho que eu sei fazer ou não. Já sei sim. Foi a que eu... Ah, foi o que eu fiz. Saiu o level baixo. Acho eu comprei, achei, não sei o que. Mas eu já sabia da lua. Da AK também a gente já sabe. Essa é AK, né? Agora já era. Ó, essa aqui também não sei. Ah, foi bom pra fazer o armor, cara. Porque hoje de manhã eu estive comprando. Essa aqui deve ser da minibike, não. Da pistol também, já sei. Da pistol de novo? É. Olha quantas caixas, gente. Bastante item aqui, hein. Depois a gente vai dar uma olhadinha no teto. Só pra nós matar a curiosidade dos livros. Que era o que eu queria. Era esse andar aqui, ó. Tá. Eu vou abrir todas essas caixas. Depois a gente dá uma olhada o que tem nelas aqui. Tá. Eu vou meter o machado em todas. Depois a gente olha junto. Tá. Quebrei tudo. A maioria é fogão. Essas coisas aqui vai ter só porcaria dentro. Porque nós vamos só olhar as caixas. Pra ver se existe mais livro dentro dessas caixas aqui que eu quebrei. Ah, existe mais coisas pra estudar. Olha só. Dentro das caixas de papelão, gente. É um monte de caixa, gente. Que eu rebentei. Eu acho que essa aqui não vai ter livro, né. Porque são balcões... Ó, mas tem coisas dentro que valeria a pena pegar, hein. Esses gascãs aqui é bom pra fazer o... Além de tudo, é pra fazer o combustível da moto, né. Papel a colê, né, cara. Ah, será que essa aqui vai ser vermelha? Eu não olhei esses negócios, os pincéis. Eu ainda vou ter que olhar. Eu tentei me atracar a pintar lá, mas eu vi que deu só uma cor e eu parei, sabe. Ah, não acredito que eu não vou pegar esse troço. Não, eu não vou subir lá em cima. Curiosidade é maior do que pegar uma coisinha, sabe. E eu não tô usando pra explodir zumbi agora. Dessa vez, outra vez, eu ocupava mais esses gascãs, hein. Tá, esses dois... Nossa. Privilege Magic... É o mesmo, né. Chega a ter dois em uma caixa. Tá, eu não sei se vale a pena a gente subir no teto. Tá, aqui é só uma cozinha, né. Eu vou tentar subir no teto pra ver se a gente morre, gente. Todas as vezes que eu subir no teto eu morri. Tem uma porta meio fechada aqui ainda. Tem uns barulhos assustador, cara. Tá meio diferente aqui do lado de fora. Não sei se é do lado de fora, ó. Não sei o que eu tô falando. Caramba, cara. O troço é grande, gente. Olha aqui quantas caixas. Meu Deus do céu. Shipping. Deixa eu olhar. Olha ali o zumbi dormindo. Deixa eu abrir todas essas caixas aí pra ver o que a gente vai pegar de item bom. Peraí. Só de um ataque... Não seja muito durão. Caia logo e morra. Morra seco, cara. Olha lá o outro lá em cima. Olha lá. Deixa eu abrir de novo essas caixas aqui, gente. É, não venho com pouco tempo pra essa livraria aqui, gente. Tem muita coisa pra estudar aqui. E muita caixa pra abrir. Muita caixa mesmo. Olha só quantas coisas eu abri aí. Muita coisa, gente. Nem todas estão dando item, mas... Ah, isso aqui eu não sabia também, ó. Do Rock T Launcher, cara. Foi muito bom isso aqui, hein. É, realmente valeu a pena. Não tem nem o que ver. Olha, da motosserra a gente já sabia. Aprendeu há pouco lá, né. Não sei por que eu tô deixando papelzinho dentro. Eu não sei se eu vou voltar outra vez aqui, se vai dar tempo, sabe. Antes de atualizar o game, sabe. Mas isso aqui é pra gente ver as novidades. A forma que elas estão se apresentando agora, tá. Ó, isso aqui é outra coisa. Mas eu acho que... Ah, não. Isso aqui é do Bob, que a gente viu há pouco. É, pra prender o Bob mesmo, tem que vir aqui. Isso aqui eu já sei? Não. Do Bob eu já sei. Que loucura isso aqui, gente. Tá, vamos dar uma olhadinha. E o problema é esse, ó. Já é 19 horas. E eu queria subir mais pra cima, cara. Deixa eu ver se eu consigo subir por aqui. É bem alto ainda. Pelo menos tem um outro andar ali em cima. Vamos ir até lá. Tô enxergando o céu. Vamos ver se a gente sobe lá pra cima. Lá vou... Lá vou eu pro teto pra morrer, né. Ah, é aqueles heliportos, cara. Isso aqui é só pro cara morrer, cara. Mas vamos olhar. O problema é que é 19 horas, cara. Preciso ir embora. Gente, vai ter feral aqui que vai correr, cara. Quando eu passar aqui, eles vão acordar, gente. Só isso que vai acontecer. Tipo meio assim que nem aquele dia, sabe. Tô pensando, tá? Aí você olha... Nossa, arranquei um braço. Você olha, não tem nada. Eu corro com meus bloquinhos no chão e morro. Quer ver? Vamos ver se eles não bugam mais. O problema era esse, né. Quando eu botava ele antes no chão, ele bugava, cara. O cara sem o braço, velho. Foi aquele que eu atirei lá do fundo. Eu achei que tinha matado, ele não morreu. Não, 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 não. Não faz bagunça, cara. Tem dois. Ah, eu preciso matar esses caras aqui. Antes que ele fique tarde. Vem cá, vem. 19 horas e 46 horas. Será que era só isso, velho? Eu vou descer. Não quero nem saber. Não tem muito tempo pra perder. Tem um cofre aqui. Eu vou abrir esse cofre. Ah, não. Não vou deixar esse cofre fechado. Vou abrir. Pronto, abriu o cofre. Tem que ter alguma coisa boa nesse cofre aqui. Nada muito bom assim. Mas tem bastante caixa nesse lugar aqui, hein. Muita caixa. Eu não sei se vai dar tempo de nós olhar tudo. Mas vamos olhar mais algumas aqui. E eu vou tratar de descer daqui de cima. Porque senão eu não vou conseguir chegar embora. Eu não vou conseguir ir até em casa antes das 22 horas. Vai uma hora pra eu descer desse prédio aqui. É, não tá dando muita coisa nessas caixas. O cofre tinha umas arminhas dentro. Essa aqui é da minibike. Lando do rifle, gente. Tá, seria mais ou menos isso aqui, né. Bom. Bom, daqui eu vou descer embora, gente. Porque já é quase 20 horas já. E amanhã a gente vai pro gelo, faz alguma coisa. De repente, vê esse negócio da parte elétrica. Que agora tem que... De noite eu vou dar uma estudada. Então é isso, galera. Esse aqui foi mais um videozinho de Seven Days to Die. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu.